No Cefi de Quem de hoje, a gente vai entrevistar um dos caras mais divertidos de Divinópolis e região. O comerciante que abre e fecha o comércio a hora que quer. Tiago Amaral Amaral. E a gente começa com a pergunta de sempre. Tiago Amaral Amaral. Cefi de Quem? Ah, essa pergunta é boa demais. Eu sou filho da Anda Lojinha e do Zé Amaral, palestrante. Você já foi conhecido como Amaral do Amaral ou não, né? Sou. Sou de algumas pessoas, a quem conhece meu pai, ele fala que eu sou Amaral do Amaral. Acontece aqui, eu acho que acontece aqui também de chamar o filho do diminutivo do pai, né? Chamar tipo Amaralzinho, né? Já aconteceu com você? Não, não. Mas costumam chamar o meu filho de Amaralzinho. A gente chama o meu filho de Amaralzinho, né? Foi ele que pegou essa daí, né? De algum modo pega. Foi, de algum modo pegou. Pegou o meu filho, é o Amaralzinho. Agora, você sabe que essa pergunta sua, Cefi de Quem, no Mineiro Arcaico, ela tem uma versão do Mineiro Arcaico que é, você é o qual? Como é? Não, não conheço. Não? Você é o qual? Tá, explica ela agora. Explica porque deu uma confusão aqui. Você é o qual? Você é o qual? Qual que é o C? Você é o qual? Porque as pessoas não querem saber o seu nome. Querem saber qual que é o C. Você é o qual? Fio do Zé, mas você é o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? No meu caso, eu sou o terceiro filho do Zé Amaral. Ou o terceiro filho da Ana, da lojinha. Você é o qual? Eu acho que o Cefi de Quem ou esse Cefi de Qual aí que você tá falando, é porque é difícil pra você saber quem é a pessoa pelo nome, né? Minas é uma cidade, tem muita cidade pequena. Então, se você falar o Tiago, o Tiago tem outro Tiago, né? Aí você precisa... Se você for em Belo Horizonte, por exemplo, que é a capital, e falar Tiago filho da Ana, tem um monte ainda, mas no interior o Tiago filho da Ana é um só, né? Ainda mais a Ana da loja. A Ana da loja. A Ana da loja. Então, Tiago Amaral, pode ser que você encontre outro, né? Mas Tiago da Ana da loja não tem como, não. Eu acho que em Minas você acaba tendo um segundo batismo também com o tempo, né? Você ganha um nome... É como se fosse o seu nome civil, é aquele nome que vai no seu servidor de nascimento, e ganha o seu nome de mineiro, né? Você vai se formando o seu nome com o tempo, de acordo com o que acontece na sua vida, né? Justamente. Os apelidos aqui ficam para a vida. Tem a cidade, a Cláudia, a cidade aqui do lado, que ela tinha o catálogo, a lista telefônica, eles tinham uma própria só com os apelidos. As pessoas... Todo mundo da cidade tem um apelido. Então, tinha uma lista telefônica com um apelido, porque lá, muitas vezes, as pessoas não sabem nem qual que é o nome verdadeiro da pessoa, conhece só pelo apelido. E vem de menino. Cláudia, cidade de carinho, é o apelido da cidade. Aqui do lado, né? Aqui pertinho de... Aqui do lado, aqui pertinho. Quarenta e poucos quilômetros. Você é de Divinópolis, de nascença? Nasci criado aqui. Nasci... De que bairro você é? Eu sou da capital dos bairros aqui em Divinópolis. O povo conhece de Planalto. Niterói? Não. Aqui, Niterói. Niterói é outra cidade. O povo vem falar, ah, Niterói. Eu vi um vídeo lá do Diego defendendo Divinópolis. Ah, capital... Não, Niterói, você pode falar que é outra cidade. Mas capital dos bairros mesmo? Se você digitar no Google capital dos bairros, vai cair aqui em Planalto. Tem a localização. Aqui é mundialmente conhecido. É onde fica a sua taberna? Isso, é onde fica a taberna. Onde fica a taberna e onde... Deixa eu ver aqui. Para quem não conhece o Thiago Amaral Amaral, ele é uma personalidade de Divinópolis que tem como a grande característica folclórica tem uma taberna que abre quando ele quer, né? Não é assim que funciona o horário de funcionamento? Justamente. E olha que coisa engraçada. Hoje, feriado, 11 de junho, e eu abri, vim trabalhar. É muito louco isso. O horário... Não existe horário comercial. É o horário do Amaral, né? É... Aqui funciona da hora que abre até a hora que fecha. Você acabou de falar que funciona da hora que abre até a hora que fecha, isso é maravilhoso. Mas, digamos que eu... Digamos que eu queira acertar. Eu quero acertar. Eu quero ir e estar aberto. Qual a chance maior de eu acertar? Tipo, umas 3 horas da tarde no dia de semana? 3... 12h57. É o melhor horário de vim a estar aberto. 12h57. É a maior chance. É a maior chance de estar aberto. É esse horário. Porque se tiver o brioche e o leite ninho, inclusive, é esse horário que fica pronto. Às 14h50. Mas você fica... Mas você funciona até acabar as mercadorias? Acabou as mercadorias, você fecha e vem pra casa? Depende. Depende. Tem dia que é 3h e pouquinho, já acabou meus treinos tudo. E eu fico aqui só fazendo graça. Eu fico aqui tão às 6h, sem nada. Só pra falar não pros outros. Eu cheguei até... Não, acabou. A melhor coisa... A melhor coisa é estar aberto pra dizer não, né? É... A gente tá no meio da pandemia. Mas eu fico... Quando a taberna funciona, né? Quando ela voltar a abrir, de fato, tem um banco. Um banco. Banco de praça. Que ele fica na porta da taberna. E eu fico ali sentado o dia inteiro ali, conversando, batendo papo. E o cliente chega... Ou, tem... Não, acabou. Não, já acabou tudo. Mas então por que você não fecha? Acabou tudo, você tá aberto pra quê? Pra cumprir o horário. O horário de eu fechar a hora que eu quiser. Tem dia que eu quero fechar 3h30. Eu fecho às 3h30. Independente se eu vendi tudo ou não. Porque como eu faço quitanda, pão de queijo, bolo, rosca, pão, perder eu não vou perder. Eu levo pra casa, eu como, eu distribuo com os vizinhos aqui, algumas coisas e tudo. Mas tem dia que acaba tudo. Só que eu tô aqui, eu gosto de ficar aqui pela prosa. Porque eu falo o seguinte, aqui na taberna, a taberna é uma micropadaria artesanal. Porque é uma padaria que não vende pão. Eu vendo histórias. Então muita gente não vem pra comprar o pão. Vem mais pelas histórias. Lá tem um papo, tomar um cafezinho, ficar conversando à toa. Então eu não posso fechar. Porque tem dia que eu fecho mais cedo, o povo manda, pô, mas você já fechou, não tinha mais nada pra vender. Não, mas daí, eu queria só conversar, passar o tempo aí, ficar à toa. Aí eu falei assim, tá. Então tem alguns dias que eu fico aqui até seis, seis e meia, sem ter nada pra vender, mas só pela conversa. Só pela, pela, pela prosa. A sua taberna é praticamente um teatro onde todo dia o cara tem um tipo de espetáculo diferente, né? Você vai, e o pior é quase, é feito no improviso também, né? A história vai se desenrolando à medida que o cara chega aí, né? Já teve gente que presença, as pessoas presenciam isso ao vivo, de chegar aqui, eu brigar com o cliente, porque ele queria levar pão de queijo a mais do que eu queria vender pra ele. Qual tem uma história do cara que chegou aqui, eu tinha, eu tinha doze pães de queijo no forno pra sair. o cara achou, e tinha umas sete, oito pessoas aqui. E o cara falou assim, Tiago, eu preciso de cinco pães de queijo. Eu falei assim, não, sem chance, um monte de gente tá aqui, se tem um pão de queijo, só tem doze. Não vai levar cinco. Não, Tiago, mas eu preciso de cinco, pessoal, vou te dar dois. E tá bom, porque vai ter gente aqui que vai ficar só com um. Ou nenhum. Não, Tiago, eu preciso de cinco, nós somos cinco pessoas. Não, é dois e se quiser. Se não quiser, não, não tem problema não. Aqui o povo compra. O povo, aqui o povo, alguém vai comprar. Ele falou, não, beleza, pode ser só dois. Eu fui, arrumei dois pra ele. Entreguei o saquinho com dois pães de queijo pra ele, ele me deu o dinheiro, eu busquei outro outro. No ano que eu busquei outro, ele falou assim, Tiago, quanto custo pão de queijo? Falei assim, cinco reais. Não, beleza. E saiu. E o povo virou, e na mesma hora o pão de queijo acabou, porque pegou, 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 não sei o que. Na hora da confusão, tinha um anó de cinco reais em cima do balcão. Eu olhei pra mim, o que esses cinco reais estão aqui fazendo que eu tava aqui? Ela falou assim, foi aquele homem que você não quis vender pão de queijo pra ele. Ele pegou um pão de queijo aí e deixou cinco reais. Ele me roubou um pão de queijo? Nossa senhora, aquilo eu fui nas tampas. O pior. Eu não sei hoje mais da conta. Ele pagou. O pior é que ele pagou. Ele pagou o pão de... Não, ele me roubou pagando, mas ele não podia ter levado o pão de queijo, porque teve alguém aqui que ficou sem, que na hora que foi pra pegar, acabou. Perdeu. Olha, é um crime, é um crime difícil de solucionar, porque ele pagou. É difícil? Mas eu não sei que contravenção penal ele se enquadra. Porque ele diz caralinha. Ele pagou. Egoísmo, né, também, né? Não, justamente é isso. É isso. Falta de empatia. Veja, pra comprar na Taberna do Amaral, é Taberna do Amaral que chama, né? Chama, é. Pra comprar na Taberna do Amaral você precisa de toda estratégia. Primeiro, pra acertar o horário, você tem que fazer uma taberna, você tem que investigar o Amaral durante uns 30 dias pra ver a média de horários dele. Porque há uma interseção de horários, né? Você chega, por exemplo, umas 2h50, você sempre tá ali. Entendeu? Dependendo se for sexta-feira, se for sexta, é bom chegar um pouquinho mais cedo, 2h15, porque você tem que ter já um planejamento ali e tem que sair de casa pensando, eu vou levar meus 5 parentes porque aí cada um compra 4 e a gente consegue comprar o que a gente queria. Então, há todo um plano. Corre o risco de eu noter o total dos 20. Porque se eu trouxer 5 parentes pra não levar 4, pode ser que não tenha os 20 pra atender. Porque aqui também tem isso. a minha produção vai muito no meu humor. Tem dia que eu falo assim, nu, hoje você tá me inspirado. Hoje você é feito. Mas tem dia que eu também não faço nada. Que eu fico aqui só pra fazer graça. Ainda existe outro cálculo a ser feito agora também. Sim. Na verdade, aqui, quando eu falo pras pessoas, você tem que imaginar... Vem de coração aberto. Tem que vir de coração aberto. Porque aqui, você pode achar tudo, mas também você não pode achar nada. Inclusive até a porta fechada. Pensa comigo. Você conseguir comer um pão de queijo seu, o cara volta pra casa com sabor de vitória, né? Ele pensa, olha, olha o tanto de coisas que eu consegui superar. Primeiro, acertei o horário, ele tava lá, ele tava aberto. Consegui ir num dia que ele produziu uma quantidade boa de pães de queijo e consegui levar mais de 3 ou 4, que não é fácil também, né? Não é fácil você conseguir comprar 3. Não, não é não. A maioria, qual a média de vida? A maioria das pessoas consegue levar 4. Não sei. Não, depende, aí que tá, depende muito do meu humor. Tem gente que chega e fala que eu quero 10. Eu falei sim. Pode. Pode. Depende da minha... Se me pegar na veia certa, eu vou... Ainda tem mais essa adversidade. O meu humor. Se eu tiver num dia bom, você leva até meu coração. Agora, se eu tiver num dia que já tiver chegado alguém aqui que já não quis lavar o copo ou que já tinha me feito... Ah, tem isso, né? Tem isso. Eu vou aí e eu tenho que lavar meu copo, né? Não, só se você não quiser pagar o café. Se você quiser pagar... Se você não quiser pagar o café, você lava o copo. O cafezinho sai de graça. Você pode beber a garrafa inteira. Não tem problema. Pode trazer de casa pra comer. Tem gente que faz isso. Fala assim, Tiago, eu vim. Eu não sabia se ia ter. Eu já trouxe de casa. Tem problema? Não. Então quer só o café. Deixa eu continuar de onde você tinha parado. Você tava falando que é muito meu fã. Continue aí. Cara, eu virei... Você apareceu no Tonino junto comigo. No mesmo dia, as nossas entrevistas saíram no mesmo dia. E eu falei, esse cara, tem um cara de Recife, que mora em Canjuru, que tá fazendo um dicionário de mineiro. Eu falei, quem? Que sensação que tem mais bom do mundo de ficar sabendo? E aí que eu fui conhecer, eu fui correr atrás de você, vi Paulo Araújo e tudo, e comecei a te acompanhar e ver seus vídeos. Cara, eu virei seu fã de um jeito que você não acredita. Que eu esparramo a sua palavra pelo mundo aí afora. Amém, amém. Tem um vídeo seu, que quando você vai na Globo fazer um teste, eu sei como é que você foi na Globo, em São Paulo, não sei, mas que que era o teste, não lembro direito que era o teste. Aqui, você tá falando mineiro, você podia falar um pouco mesmo, assim, de jeito nenhum, a gente tá lá, a gente fica escutando o povo daqui conversar, consultar, a gente que se vira pra entender, vocês que se viram pra entender o mineiro é isso também. Eu falei assim, pronto, pronto. Olha, isso aí tem uns 95% de verdade, viu? Não, mas é, a gente fica aqui por entender o que aquele povo de São Paulo fala, aquelas gírias que eles falam, eu fico boiando em muita coisa, mas não é, não é que eles escutarem a gente, deixa eles boiar também. Sabe uma coisa que acontece, que aí que me chamou atenção isso, porque eu tava, isso realmente aconteceu. É porque, eu acho que tentam padronizar a forma paulista com uma forma certa de falar, de agir, de viver, de tudo, tudo que o paulista faz é certo, o trabalho, como ele vive, a forma como ele fala, e os outros é o estranho, é o diferente, entendeu? Não, velho, diferente é o deles, diferente é o deles. Eu, eu, ó, eu acho que nordestino tem que chamar pai de pai e maninha, quando eu vejo um pernambucano que não chama o pai de pai e maninha, eu fico com um ódio profundo dele, porque é como se o cara tivesse rendido, né, porque toda vez que fala pai e maninha, o povo zoa, aí o cara fica se sentindo meio ecoado e ele acha ruim isso. Eu, eu, eu valorizo muito o ai, o treino, esse negócio do mineiro não falar endereço, é maravilhoso. Quem se importa com endereço, velho? Que bom, ué, você vai lá assim, não, onde você morre? Morre na capital dos bairros lá, do lado da escola do Planalto, no frente da casa do Soevi, pronto. Eu vou chegar aí, Amaral, quando eu for aí, eu vou até fazer um corte desse vídeo aqui pra o vídeo que a gente vai gravar aí no futuro. Quando eu for aí, eu vou usando este endereço que você acabou de me dar. É na capital dos bairros, do lado do, qual o nome da escola? Esquadra do Planalto. E o nome do senhor que mora na frente é qual? Soevi. Não, Evi, eu não. Esculpa. 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 A minha pronúncia ainda não é perfeita, entendeu? Eu tô no conversação, eu tô no nível conversação. Do lado da casa do Robertinho, eu como mineiro, eu acho sensacional a cultura mineira, isso aqui tudo. E eu gosto demais disso aqui, desse trem todo, de cafezinho, do jeito da gente conversar e do sotaque e da hospitalidade, dessa coisa toda. E aí, a gente falar sobre isso é uma coisa que fica meio assim, fica meio pedante. Quando você, você, que é de Recife, e pra mim, depois do mineiro, é o sotaque mais bonito que tem, é o sotaque de Recife. de Recife, de Recife, não do Pernambuco todo, não do Nordeste todo. Você sabe o que tá falando, porque é diferente. não, é muito diferente. O Recife, para mim, só perde para o mineiro. Porque o mineiro, eu não vou falar nunca que o sotaque Recife é mais bonito que o mineiro. Você não vai ouvir isso, não é a minha boa. que ninguém lá veja, mas eu concordo que sou que eu não. Mas ficamos com honroso em segundo lugar. Já é, mas já tá ótimo. E aí, quando você vem de Recife, vem e começa a levantar e a pesquisar e divulgar essa cultura, é outra coisa, porque isso é que chama a atenção, porque vai, o cara é mineiro, mas tá falando de Minas. Ah, tá falando dele, tá defendendo dele. Quando vem alguém de fora e começa a fazer esse trabalho e a valorizar esse trabalho, que muita, eu brinco, do horizonte a gente já perdeu. Do horizonte já não é mineiro mais, não. Eles já não têm sotaque mais. Eles têm a questão da influência de São Paulo e eles são cosmopolitas, né? Eles vivem numa cidade grande. Então, lá pouco se fala o sotaque. O sotaque em BH, quando você escuta o sotaque mineiro, é de alguém do interior que foi pra lá. O belo-horizontino mesmo carrega muito pouco o sotaque. O sotaque não tem. Tem algumas palavras. O ar, o trem, isso aí, não tem jeito. Mas o sotaque, o jeito de falar arrastado, cantado, o belo-horizontino já perdeu faz muito tempo. Eu percebo que Divinópolis ainda mantém bem isso. O Diego, por exemplo, os meninos de BH, a zoa que o Diego é muito roceiro. Sempre eles brincam com isso. Mas não é o senhor mesmo. Aqui na porta, na porta da taberna, todo santo dia, todo santo dia, tem um senhor com a carroça e o seu cavalo e ele caga todo dia ele caga aqui na porta. É uma carroça. Carroça é um carro da roça. Agora me diz, agora me diz, isso tá errado? De jeito nenhum. Não tá. Ainda bem que é cargo do outro lado da rua. Eu fui em São Paulo, nesse episódio aí da Globo, eu fui em São Paulo fazer um teste lá pra aquele que chega lá, né, do Faustão. Aí, na volta, eles deram o transporte pra ir pro aeroporto, só que eu pensei, pô, eu vou fazer um tour de Paulista. Eu quero ver um dia de um Paulista como é. Vou pegar um metrô normal. Meu, cara, sem nenhum... A primeira coisa que eu pensei quando eu pus o pé no metrô, na estação, foi que saudades de Carmo do Cajuru. Você tá louco, velho? Não, sem a menor condição. Não tem condição de fazer nada na escada rolante. Eles querem andar. E você sabe que se você estiver na esquerda da escada lá, eles passam por cima, né? Eu levei um pedalo nobinho lá na escada. É. Eu frequentei São Paulo durante um tempo. Eu tive uma namorada lá. Meu amigo, o maior bobaixo que eu fiz na minha vida. Não tem porquê. Aquilo não é lugar de ir, não. Aquilo não é lugar de ir, não. Aquilo é lugar de vir. Ih, não dá. Não dá. Ninguém para pra admitir isso. Porque se todos os estados pararem e falarem assim, olha, São Paulo tá errado, viu? A gente precisa parar eles. Precisa parar eles um tempo. Eles estão fora de controle, velho. Cara, São Paulo tá muito errado. Muito, muito, muito errado. Não dá pra viver daquele jeito, não. Pô, no dia que a povo vier aqui em Divinó, em Cajuru, e ver o ritmo de vida, nunca mais eles voltam àquele lugar. Nunca mais. Isso aí, velho. Eu sou prova disso, né? Eu morava na capital, Recife. Não é São Paulo, mas é uma capital. Quando eu vim em Cajuru, a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu preciso morar aqui. Não tem... Eu acho Divinópolis agitado. Eu acho Divinópolis muito agitado. Tem dia que eu vou em Divinópolis que eu falo, ah, quero voltar pra casa. Não tô aguentando esse ritmo aqui, não. A 1º de junho é insuportável. Muito movimento. Carro, gente, é muito movimento. Divinópolis? Divinópolis. Ah, eu acho. A Goiás é a 1º de junho. É muito movimento. Porque Divinópolis tem uma mania boba. Como é que fala? Não é mania. Divinópolis tem uma tradição boba de que tudo que você vai fazer, você tem que ir no centro pra resolver. Tudo. Se você fizesse um jeito, se você resolver no próprio bairro, ninguém ia no centro. O centro ia ficar vazio. Então, assim, mas é por isso que lá fica cheio. Porque tudo que você vai fazer, você tem que ir no centro pra resolver as coisas. Eu, por exemplo, eu tenho... A tabela vai fazer 4 anos em agosto. Tem 4 anos que eu não sei o que é andar em Divinópolis, no centro de Divinópolis. No máximo, no final de semana, à noite. Durante a semana, eu não sei o que é. Eu não sei te falar o movimento. Eu fico só aqui na capital dos bairros. Ilhado. Então, pra mim, continua tranquilo, sossegado. Os velhos passam na rua. Se de pra trás, a gente tá conseguindo ir pra roça. A gente conseguiu no final de semana, que a gente foi pra roça pra eles poderem brincar, comer terra e tudo, pra ter o contato de novo com o chão. Eu vou encerrar com essa frase, esses dias pra trás. Que é uma frase também muito mineira. E eu acho que o meu grande trunfo aqui, que foi o mapa da mina pra minha cabeça, maravilhoso, que me trouxe pra esse universo tão bom, é que eu consigo ver coisas que o mineiro não vê. essa frase, esses dias pra trás, só existe aqui. Você sabe disso, né? Sei. Só mineiro que fala. O Diego fala isso muito, muito. Toda vez que ele fala... Esse pra trás... Nossa senhora! O caminhão do lixo! Ah! E eu não tirei o lixo. Vou deixar você seguir sua vida aí. E agora, esses dias pra frente, você joga o lixo, tá bom? Valeu, Manaus. Eu vou tirar o lixo. Valeu. Esse foi mais um Cefi de Quem com Thiago Amaral Amaral da Taberna do Amaral em Divinópolis. Você pode conhecer o Amaral no Instagram que tá aparecendo aqui agora no vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sininho, comentar aqui embaixo o que você achou da entrevista. E a gente volta durante a semana com outros vídeos e na semana que vem com mais um Cefi de Quem com outra prosa, com outra conversa fiada. Obrigado e tchau! Cefi de Quem